Salve, salve pessoal, Paulo da Paz na Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Nossa Democracia e Resistência por Democracia. Olha o que nós temos em tela aí, Hacker que salvaram o Brasil da quadrilha da Lava Jato, Inocentam, Glenn e Manuela. Antes de irmos diretamente ao conteúdo desse vídeo, eu gostaria de pedir a você, se inscreva em nossos canais, aperta o sininho para receber nossas notificações. Se já for inscrito, por gentileza, torne-se membro do canal e fortaleça a nossa luta. Pessoal, vejam, nesse vídeo eu vou trazer pontos que provam definitivamente a inocência do Glenn e da Manuela, não só porque os hackers disseram que os dois são inocentes. O que eu vou mostrar aqui reforça exatamente o que eles disseram, tá certo? Vai ser muito rápido e a gente trata na nossa live das 20 horas com muito mais detalhe deste assunto e de vários outros assuntos. Vamos ver rapidamente três trechos de reportagem que mostram, cabalmente, que a nossa Manuela e o nosso Glenn não pagaram por nada, não cometeram qualquer ato errado. Vamos nessa? Vamos lá, vai! Bem, pessoal, isso aqui é uma reportagem do Globo, que traz a informação que o Glenn e a Manuela não pagaram nada por esse material. Vamos a ela? A delação premiada e agora homologada de Luiz Henrique Molição, que integrava o grupo que invadiu os celulares de várias autoridades, entre elas Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Daragnol e mais mil pessoas, inocentor Glenn Glinwald, o dono do Dente é Certo. Molição que participou da negociação com Glinwald para a entrega do conteúdo hackeado garantiu que o americano não pagou pelo material, assim como também não o encomendou. Ele contou que tentou vendê-lo para Manuela D'Ávila. A ex-deputada recusou-se a pagar, mas disse que poderia indicar um jornalista que publicaria as trocas de mensagens hackeadas. E assim chegaram a Glenn Glinwald. Walter Delgatti, o hacke ainda preso, já disseram em depoimento da PF que o Dente Intercept não desembolsou qualquer continha pelo material. Bem pessoal, agora vamos a um outro trecho da delação do Bolição, que é assim fundamental para mostrar que o Glenn não tem nada a ver com a compra do material. Vamos nessa? Só para resumir rapidamente, a gente vai tratar disso com mais detalhe na nossa live das 20h30. A demolição era fluente em inglês e por isso que ele foi contatado pelo outro hacker para conversar com o Glenn. E para fechar a delação, ele disse à Polícia Federal que muito provavelmente há um professor, ou seja, alguém chamado de professor, que está acima do vermelho, certo? No comando da invasão. O estudante teria ouvido essa revelação da boca de Walter Delgatti Neto. Qual revelação? Sobre o tal do professor. O hacker que foi preso em São Paulo e confessou seu responsável pela invasão dos celulares dos procuradores da Lava Jato e de dezenas de autoridades. De acordo com o relato do delator, Delgatti comentou mais de uma vez que recebia instruções do professor sobre o que devia e o que não devia ser repassado ao D-Intercept. Ou seja, se havia alguém dizendo que deveria ou não ser repassado para o D-Intercept, significa que o Glenn não comprou nada, significa que o Glenn não está envolvido no hackeamento. Então é isso aí pessoal, passa essa informação adiante, é muito importante para as pessoas não terem dúvida que a Manuela e o Glenn não cometeram qualquer crime. Às 20h30 a gente fala mais desse assunto, fala sobre o Fachin, que pode a qualquer momento anular a decisão do TRF4 e das aberrações do governo Bolsonaro. Passa adiante e até às 20h30. Falou, tchau!